Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez passando por aqui para deixar um conselho para vocês. Eu tenho comentado com as pessoas que esses últimos vídeos que eu tenho feito são vídeos para aconselhar pessoas. Vídeos para trazer um conselho acerca da palavra. Não o conselho meu, não o conselho do pastor. Eu tenho falado que o conselho do homem pode não ajudar, mas o conselho que vem da palavra ajuda bastante. Então eu queria ler com você Isaías 55, é o conselho que eu deixo hoje. Isaías 55, versículo 11. O Senhor diz assim, Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Querido, a palavra de Deus não vem em vão. Tudo que as santas escrituras falam ao seu coração, você está ali lendo a palavra, se manifestou aquela revelação, você entendeu que essa palavra é para você, abraça e ela vai se cumprir. Não importa o tempo, não fique preocupado, não fique impaciente, mas tenha uma certeza no seu coração. Ela vai se cumprir, porque se Deus falou, vai acontecer. Você vai encontrar um vento contrário, provavelmente pelo caminho, porque essa vida não é fácil. Você vai encontrar os críticos de plantão. Você vai encontrar pessoas que vão dizer para você que você deveria parar, que você deveria desistir, que isso não é para você. Mas se é a revelação de Deus, se é a direção da palavra, você entendeu ali após uma oração, um momento com Deus, uma pregação, um culto, alguma coisa assim. Chegou essa revelação do Senhor no seu coração, então tenha certeza que essa palavra não saiu da boca de Deus em vão e ela não voltará vazia. Muito pelo contrário, ela vai se cumprir e vai trazer prazer ao coração de Deus. Ela não voltará vazia, ela vai cumprir o que Deus está dizendo, tá bom? Então esse é o conselho para você hoje, Isaías 55, 11. Provavelmente nós vamos nos encontrar no outro momento, que eu tenho liberado aqui uma série de vídeos com essa temática. Conselhos, não conselho do pastor, mas conselhos do bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, tá bom? Acate esse conselho, aplica na sua vida, passe para outras pessoas, vai mudar a sua história. Deus te abençoe. Deus te abençoe.